Uma estrela da tradicional festa de Parintins, lá no Amazonas, está no centro de um caso misterioso. A polícia investiga a morte de Didi Acardoso, ex-sinhazinha do boi garantido. A suspeita é de overdose de cetamina, que é um anestésico veterinário. Segundo o inquérito, Didi era dependente de química e fazia parte de uma seita liderada pela própria mãe. Empresária, popular e bem-sucedida. Didi Acardoso tinha 32 anos. Era dona de uma rede de salões de beleza em Manaus. De 2016 a 2020, encantou o estado do Amazonas como sinhazinha do boi garantido, na festa folclórica de Parintins. Uma das personagens de maior destaque da festa. Uma moça simples, singela, dando todo aquele amor, o carinho, a dedicação ao boi garantido, ao espetáculo de Parintins. Então Didi era isso, simplicidade, amor e respeito. Mas a ex-sinhazinha começou a perder o brilho. Estava doente. Postou vídeo dela treinando na academia, ela super abatida. Essa parente de Didi, a que prefere não se identificar, diz que o problema começou dentro de casa, onde ela morava com a mãe e o irmão. São os mares. Muito triste. Estou saudável. De verdade, muito triste. É uma coisa assim, surreal. Nunca, em nenhum momento, nós, na família, imaginaríamos que esteja a identificação por essa situação. Segundo as investigações, há pouco mais de um ano, a família teve o primeiro contato com o anestésico de uso veterinário. Didi, o irmão Adhemar Cardoso e a mãe deles, Cleusimar, se tornaram dependentes da droga. O nome da medicação é cetamina, também conhecido como ketamina. Ele é um componente químico altamente viciante. É utilizado para a realização de cirurgias em animais de grande porte, haja vista que tem o efeito anestésico. E acaba passando a sensação ali de... A pessoa acaba, por vezes, adormecendo e chegando a um estado de quase morte. Parentes de Didi dizem que a situação piorou rapidamente. Ela ficou muito dependente, né? Então, ela não vivia mais sem... Ela estava usando fralda, não conseguia mais se levantar, as pernas inchadas. Minha mãe não deixava a família chegar para ele, porque não deixava a família fazer nada, não perdi nada. Vídeos da família usando cetamina dentro de casa passaram a circular em grupos de conversa. Didi. Alguns gravados pela própria mãe de Didi. Ela deu três seringadas, ela está ganhando poderes. Compartilhando seringas, fazendo uso entre eles, entre funcionários do todo o salão. Há pouco mais de um mês, a polícia começou a investigar Didi, o irmão e a mãe dela por tráfico de cetamina. Segundo o inquérito, os três criaram uma seita chamada Pai-Mãe-Vida, que incentivava o uso da droga para alcançar uma falsa plenitude espiritual. De acordo com a investigação, Verônica da Costa, gerente de um salão de beleza de Didia, era responsável por comprar a droga ilegalmente, sem receita médica. Passavam todo dia se utilizando daquela substância que é altamente viciante. Participavam também de alguns rituais. Colocavam vídeos na internet, faziam leituras de alguns livros específicos relacionados a essa seita que eles acreditavam ser os líderes. A família passou a ter alucinações por causa do uso excessivo de cetamina. Eles consideravam que o Ademar era a representação de Jesus Cristo na Terra, enquanto a sua mãe seria Maria de Nazaré e a sua irmã Didia seria ali a representação da Madalena. O uso indevido da cetamina pode levar a dependência, alucinações, problemas de memória e concentração, paranoia, ansiedade, depressão e até a morte. Esta mulher de 27 anos, que prefere não se identificar, foi namorada de Ademar. Diz que foi aliciada por ele para entrar na seita e passou a usar a droga. Hoje está em tratamento. Os investigadores apuram se Ademar teve relações sexuais com a vítima enquanto ela estava sob o efeito da droga, o que caracteriza estupro de vulnerável. Também há indícios de que ela sofreu um aborto dentro da casa por causa do uso de cetamina. Segundo a polícia, a família encomendava a cetamina de clínicas veterinárias, mas por causa da dependência química, eles ficavam o tempo todo dentro da casa, usando a droga. Pessoas próximas dizem que tentaram ajudar. Várias vezes a gente tentou fazer alguma coisa, nós fizemos B.O. Mas Dígia Cardoso morreu na última terça-feira. A principal suspeita é de overdose. Na quinta-feira, um dia depois do enterro, uma operação prendeu o irmão de Dígia, Ademar, a mãe deles, Cleusimar Cardoso, a gerente do salão de beleza, Verônica da Costa, e outros dois funcionários. Policiais apreenderam seringas e frascos de cetamina nesta clínica veterinária e na casa da família. Nesse momento, a nossa prioridade é o bem-estar e a saúde mental dos meus clientes. Então, a gente vai tentar, de todas as formas, interná-los. Porque os meus clientes, eles são dependentes químicos, precisam de ajuda médica. A gente vai aguardar, de fato, qual vai ser a conclusão da autoridade policial, do que efetivamente eles vão ser indiciados para os meus colegas construírem a estratégia de defesa. Nós procuramos o proprietário da veterinária Alvo de Buscas, mas não tivemos retorno. A cetamina é uma substância anestésica, feita primordialmente para animais, animais grandes, como cavalos. Também se usa a cetamina como um anestésico para humanos. Mas só o anestesiologista que está autorizado a usar a cetamina. O uso que está sendo feito por muitas pessoas é o uso inapropriado, nós chamamos de abuso. É um uso buscando, nós chamamos de efeitos colaterais, efeitos adversos. É muito triste a gente vivenciar esse momento, tendo a consciência absoluta de que essa moça se doou para a grande festa de Parintins. E que, infelizmente, esse final traje nos deixa tristes. E que, infelizmente, esse final traje nos deixa tristes.